E aí pessoal, beleza? Bom, hoje vamos aqui continuar com a nossa série de Uma Lenda Estou aqui na minha conta DR Gamer Youtube Como vocês sabem, não tem como aceitar mais amigos Por causa da atualização Mas é de boa Eu estou aqui jogando e ainda faltam... Vamos lá no kit Pra ver quanto que falta pra chegar o kit Furacão Que é o que a gente vai comprar, né? Vamos ver aqui Kits... Ainda falta um dia e 13 horas pra sair desse kit Aí o próximo que entrar pode ser o Furacão Como também pode não ser, né? Se for a gente compra, a gente já tem cristal suficiente Agora se não for, temos que esperar mais, né? Fazer o que? Já estou com as minhas destruições duplas aqui pra jogar E vamos jogar um pouquinho Aqui são os M2 Quer dizer, alguns são M2 E os equipamentos XT Não é XT o nome? É Bom, galera, eu vou... Jogar um pouco aqui Qualquer uma das batalhas Porque minhas missões praticamente já estão feitas Eu vou tentar fazer essa aqui Minha experiência do Morro do CM Que são 1500 cristais, né? Muita coisa Vou entrar na batalha e já já eu volto aí Bom, galera, eu entrei aqui... Caramba, eu tenho um cara aqui do azar, hein? Pera aí Eu estava alterando o gráfico Eu entrei aqui numa... É... Ano novo, né? Feliz ano novo? Feliz ano novo Cheio de gente, ó Está quase acabando Eu vou esperar ela acabar A gente começa depois A 1000 Vagabundo, matou Vamos esperar uns segundos Primeiro colocado é o Droga STG 1 Errei o tiro Beleza Vamos continuar aqui Está bem cheia a batalha, hein? Será que você estava soltando o Gold? Não sei, né? Vamos ver Beleza, já diminuiu bem Vamos começar a jogar sério agora Vamos lá Pode ter um cara ali, ó Já levou um primeiro Deixou uma mina Salve o Win Salve, mano Já levou mais um Só se eu vim pra cá Aqui tem pouca gente ali Parece que eles descobriram Que eu estou matando todo mundo Olha a mina O que? Está de hack Sai daqui Ó, eu tinha colocado uma mina, hein? Cuidado Salve o Win Acho que passou na minha mina, hein, galera? Não tenho muita certeza, não Mas eu acho que passou Será que eu consigo roubar? É, não deu Deixa eu acelerar Certo, não me seguiu Vou deixar mais uma mina aqui Matei mais um Aí não, é covardia O cara veio de butuca O cara veio de butuca Fininho Opa Double kill Ih, rapaz, olha o Win Olha o Win lá, ó Vazarente mata Esse vagabundo Toma Morri Foi o Win Vagabundo Deixa eu colocar meu canal aqui Que o carinha ali Perguntou Lá em cima 3.100 e pouco de dano Ih, lá vem o Win Chato, hein O Win Calma aí, irmão Calma, irmão Calma, calma Calma, calma Não priemos canico Credo Na verdade, Chapolin dizia Palma, palma Não priemos canico Não é, rapaz Não imprimirem Só zoando Eu sou o cara mesmo Toma seu elemento Vagabundo Vamos lá Vem cima 2.000 e pouco de dano Ok, roubaram meu kill Fez um double kill Alguém ali, né E eu morri É Faz parte Deixa eu me esconder Que tem um cara drogado lá Ih Sai daqui seu elemento Cara de pau Tô ferrado Tem um trovão por aqui Olha ele ali, ó Morri Olha, ele matou outro Será que ele não quer me matar? Eu achei que ia me matar, hein Ou não Tá bom, então Olha, eu falo Skill Foi mal Você não viu minha mina, hein Não, hein Salve, Drogo STG-01 Peguei um kill Do Drogo Opa Opa Morri Salve aí Pro cara que não me matou Como é que era o nome? Skill from Jason Salve aí Olha o cara tomando tiro nervoso E rapaz Credo Ele ainda me causou dano Achei que eu ia matar ele sem tomar dano nenhum Deixa eu virar pra cá Ô, Isda Cacão Vou morrer Vou morrer Ah, roubei um kill Então tá bom Tô empatado com o Roberto Roubar troque Sei lá Quase roubei um kill Lá em cima Lá em cima Tá Peguei um kill Que? Ô, Drogo Lazar Olha que cara de pau Olha que cara de pau Fez eu virar ali Eu nem vi a mina que ele tinha colocado Alguém tentou me matar Tá ali, ó Vou pegar esse cara Vou pegar Robert Como é que é? Robert Troque Quatro Olha ele ali, ó Tomou um Já ficou esperto Ih Não contava com isso, hein Nossa, Deus É o Magnum Dorme aí, filho do pill rap Olha a mina Nossa Opa Vai cair um goldzinho A caixa de ouro Será deixada em breve Ainda bem que eu nasci do outro lado Longe daquele cara ali Olha Deve parecer muito bom Beleza Deixa eu drogar Primeira velocidade Vou ficar de butuca Blindagem Tentar subir num desse ditador aí Vou subir nesse cara aqui Não, não mata ele Por que vai matar ele? Aqui Vem cá Elemento Cara de pau Cadê? Tá caindo? Já caiu? Tá aqui, velho Pepe Quintana pegou Eu nem vi nada Sério mesmo Eu tava ali embaixo Sem saber Quem era eu Salve, louco do trovão Louco da trovão Salve, mano Morri Tô 20 Salve Mega Plays Tô aprendendo a ler as palavras com números Vou morrer Tem 3 contra mim Olha lá, ó Lá vem ele, ó Se bem que ele não me matou aquela hora Então eu não acho que ele vai me matar agora Salve Salve Dark Neswulf Double Nenhum Caramba Você é meu kill Você tá ligado, né? É meu kill por direito Cadê? Ih, Drugo Especial Drugo Especial Tá nervoso Tá atacado Lá, ó Tem que pegar ele lá, ó Nossa Toei só um Eu não matei ninguém Não sei de nada Não vi ninguém na hora da gold Cês viram como é que eu fiquei? Eu nem vi onde é que tava o símbolo dela É o quê? Foi de onde? De trás? Foi ali, ó Ó, foi mal, véi Vou desmondear até o mouse aqui Eu nem vi aquela ele Ele tava viajando Ele que não me matou aquela hora Opa Matei um E aí, Dudu? Não vai atirar? Ah, ô, tá bugado Atirou, vagabundo Matei Você pode roubar dois kills Prefiro me matar, né? Vagabundo Caramba, meu quarto tá pegando fogo, véi Criança, tá muito calor Tô suando Estou suadinho Podia cair mais gold, hein? O pessoal que tá soltando Parece que é, não tem muita gold caindo Ih, tem blindagem Valeu Sai fora Sai fora Vai dormir O que é isso? Ei, vou ter que te matar? Fica esperto aí Vai em cima Roubei Opa Não Que mentira Olha onde o tiro foi, véi Vocês viram? O tiro foi sim, com medo, meu tanque Mas tá bom, vamos lá Levei um Velocidade Levei mais um Que? Errei o tiro O Winter marcando Vocês estão ligados Ei, Mega Plays Roubar o meu kill Vou roubar o kill dos outros também Deixa eu fugir Mega Plays Olha, ele veio pro meu lado Eu ricochei a chavinha, hein? Opa, errou Cadê ele? Tô ferrado Nossa, quase ele caiu na minha mina, mano BR, tá É que é BR Salve The King Como é que é? The King, The Best The Breast O rei da Breast, é isso mesmo? Não sei o que é Breast Então Breast é um mapa, né? Mas não sei o que significa Salve, Mega Plays Opa, ele é amigo Não Oi, amigão Vagabundo Ó, matei o outro Matei o Win Aqui eu não tinha o que fazer, não Tô em terceiro Tô entre os três primeiros Deixa eu passar a manga Oi, dano Não veio pro meu lado, não Ih, caramba Me ferrei 50 contra mim Opa Drogou especial Não vou nem mexer com ele Ele nem existe pra mim Tô longe Você vai morrer, você tá ligado, né? Peguei Então vem Vem Credo no reflexo Nossa, o pessoal não tá nem me marcando É isso, é isso, é isso Não é de Deus não, hein? Caramba, me mataram Comprou o kit avalanche, aí sim Salve, Happy Loco da Trovão tá ali Drogo Mega Plays Deixa eu ver se tem mais alguém Dudu 1, 2, 3, 5, 7 Salve aí Ih, rapaz Congelou Já era, assim funciona Sai fora, certinho Tem um mosquito aqui, mano Tem um mosquito mentindo saco aqui, velho Peguei ele Roubei o kill Win Win Ó, dá pra eu ficar Não vou falar, não vou falar Senão eu não vou ficar E aí, Happy Salve, mano Toma Não me segue Não me segue Aqui Tá de hack Olha o Happy aqui, ó Só de butuca No cantinho Matei um Tomei Salve, Lucas Pro Não Mori Opa, está bem equilibrado no início Esse aqui é meu amigão Não vai roubar meu kill, não, rapaz Meu elétrico mata com um só Agora eu vou roubar seu kill Ficou mal Tá lá em cima, o cara me enchendo saco Atira que você morre Atira que você morre É, alguém matou ele Vai matar agora É Primeirão Caramba, velho Vontade de pegar esse mosquito Enforcar ele Sai daqui Seu cara de pau É Não foi muito inteligente, não Mas tá bom Não me vê, não me vê, não me vê Me viu Tô ferrado Dois lugares contra mim Elemento Olha isso, mano É, não dava nem pra Nem pro cheiro Agora eu vou tentar ficar em primeiro Ah, não Ih, o cara abriu 3 kills Mas vamos lá É agora No lugar de destruição Eu vou sair limpando Vou sair limpando Eita, foi mal Matei um amigo Caramba Sai daqui Pô, como eu não matei, velho É, o cara foi pra 48 Aí, 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 aí Deu ruim Opa Talvez ainda dê Ainda dê pra Recuperar 4 kills em 16 segundos Eu acho que não, né Foi mal happy Matei o C, velho Foi mal, mano Dois kills Tá bom Fiquei perto dele, pelo menos É, perto nem tanto, né Salve aí pro rap O Drogo O Louco O Louco da Trovão Mega Plays O outro Drogo O Drogo STG Dudu Lucas The King The Best Mais alguém Win Skill from Jason Filho do Piu Rap Se tiver mais alguém Foi mal, velho Salve aí Que é difícil ver Já que essa atualização Que eles fizeram aí Cagou com o jogo Olha só Meu mouse sumiu Pera aí que eu vou fazer ele voltar Voltou Num passe de mágica Deixa eu abrir aqui Fiz a missão Que beleza Bom, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Jogamos um pouquinho Vamos comprar o kit furacão Beleza Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau